A gente não pode continuar incentivando a hipocrisia das séries novelas que só colocam mulheres maravilhosas em cena deixando de lado a realidade da mulher sem autoestima sabe, sem graça, sem perspectiva Mulher sem graça Você é como um cabelo na sopa, macabé Olha esse cabelo, essa roupa Tu é toda desgraneta Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é aventura O rosto da atriz Se ela dança nos édios Se ela acredita que é outro país E se ela só decora o seu papel E se eu pudesse entrar na sua vida E se ela se eu pudesse entrar na sua vida E se ela se eu pudesse entrar na sua vida Olha, será que é de luz? 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 É de luz? E se eu pudesse entrar na sua vida Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é difícil da vida da atriz? Será que é uma estrela? E se eu pudesse entrar na sua vida 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 Obrigada.